Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo direto aqui da Secretaria de Segurança Pública localizado em um shopping localizado na Zona Norte de Manaus, onde a Secretaria de Segurança Pública vai se pronunciar sobre o exame de balística que identificou aí que o projeto de contrato no corpo do adolescente Erig da Silva Oliveira, de 15 anos, morto no dia 25, no último dia 25 de outubro, saiu da arma do policial militar Erivelton de Oliveira Hermes, que inclusive já está preso desde o último dia 30 de outubro. A polícia civil pediu a prisão temporária também de outros dois policiais por fraude processual e que estão envolvidos no crime. São os policiais Bruno Freitas e Ivanildo Rosas. Eles teriam plantado uma arma no crime para que fosse aí constatado que houve uma troca de tiros, o que não aconteceu, segundo o laudo pericial, não houve nenhuma troca de tiros. Entre os adolescentes e a polícia, a abordagem foi, como o coronel Madeu Soares costuma dizer, foi feita de forma errada e aí aconteceu um acidente que vitimou Erig da Silva de Oliveira, de 15 anos, lá no bairro do Santo Antônio. Foi onde aconteceu esta situação. Foi na mini Vila Olímpica, ali no Santo Antônio, na rua Padre Agostinho Cavaleiro Martim, foi onde aconteceu o crime. O secretário de Segurança Pública do Estado da Amazonas vai falar sobre esse caso, vai falar sobre o projétil que foi encontrado, que o laudo balístico comprovou aí, portanto, que o tiro saiu da arma do policial militar Erivelto de Oliveira Eves, repetindo que já está preso. Também foi pedido a prisão de outros dois policiais militares, que é o Bruno Freitas e o Ivanildo Rosas, por fraude processual. Eles plantaram uma arma no dia do crime para forjar uma possível troca de tiros, o que não aconteceu, segundo o exame processual. Vou deixar o microfone um pouco mais ali perto do secretário, porque ele vai falar sobre esta situação. A razão de estarmos aqui hoje é que encerraram-se as dúvidas com relação ao caso da mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Por que que encerraram as dúvidas? Porque saiu o resultado do laudo policial de balística feita nas armas e no projetil que ficou alojado no corpo do menor Herington. E que foi concluído que a arma saiu de fato, o tiro de fato saiu da arma que estava de posse do tenente Erivelto. Então aí é conclusivo, e não pairam mais dúvidas sobre a autoria. Então, essa questão aí, tecnicamente concluída, e será enviado para a justiça nesses termos. A outra questão é que, de posse das imagens, das viaturas que foram ao local da ocorrência, a delegada Rita Tenório, titulada a 4ª seccional na Zona Oeste, pediu ao juiz da 3ª Vara Tribunal, o doutor Mauro Antunir, a prisão de outros dois policiais por envolvimento na ocorrência. E o juiz, então, deferiu as prisões temporárias de dois policiais, o Bruno Freitas e o Ivanildo Rosas, que serão indiciados pela fraude processual, que é a história daquela arma que estava no cenário e que agora não restam mais nenhuma dúvida de que ela não existia para o garoto que foi alvejado e veio a falecer. Está certo? E aí nós estamos aqui, por encerrado, esse caso e a elucidação por completa e hoje nós estamos aqui para que vocês divulguem à sociedade a maneira pela qual o sistema de segurança procurou elucidar o fato, esclarecer o fato e informar a sociedade e a família de como se deram os fatos naquela tarde fatídica lá do dia 25 de outubro. Está certo? Qual é a patente desses dois, o três, o três e o três, o três? Ivanildo Sargento e o Bruno Freitas é o cabo. Isso daí é isso que vamos dizer para a justiça. Tecnicamente nós estamos provando que não tinha arma no cenário e que só eles dispararam. A motivação é uma coisa muito pessoal. Coronel, eles não quiseram falar de onde veio essa arma que apareceu lá no cenário? Eu vou repetir para você. Agora que está provado que essa arma não existiu no cenário, eles vão explicar isso para a delegada da 4ª seccional. Eu não quero adiantar nada porque isso depois é estratégia de defesa e eles não foram ouvidos ainda, foram presos, mas não foram ouvidos. Então, por isso que eu estou respondendo aqui para eles que isso é ele que vai relatar lá, né? É fraude processual? É o crime, é fraude processual. É você tentar ludibriar a justiça na apuração de um fato. E eles já encontram os presos? Já. Já se apresentaram. Já se apresentaram, né? Foi decretada a prisão temporária e eles se apresentaram lá no quartel e já foram recolhidos. Mas serão ouvidos no mais de um curto tempo, amanhã de manhã, pela delegada Rita Tenório. A apuração. É, porque o que que se procura quando acontece um crime? Autoria e materialidade. Então, nos dois crimes estão apuradas a autoria e a materialidade. Então, para nós... É, a história de como... É, já temos, já temos. Já temos, eu posso explicar isso depois. Já temos, isso aí já está lucidado. Senador, o senhor falou que o Eduardo era comente da apuração. Era não, é. Era comente da apuração e a vida dele na apuração. Na minha pregressa dele aqui, eu vou deixar aqui para o comandante-geral explicar porque é quem é o comandante imediato dele. O senhor tem alguma coisa? Sim, com relação ao tenente, não tem nenhum registro de falta dessa natureza, de desvio de conduta, não tem. Porque a gente está vendo que realmente aconteceu um erro de procedimento que está sendo esclarecido o que que aconteceu de fato naquele cenário lá. O senhor, qual que é o procedimento agora? Porque trata-se de militares, né? Eles vão, aí vai iniciar o processo de expulsão da corporação. Como é que funciona? A gente tem que avaliar a questão da conduta do policial. Tem várias formatações aí que a gente tem que levar em consideração. Se realmente ficar comprovado aí quando é desvio de conduta, a Polícia Militar, administrativamente, ela abre um procedimento para verificar se há possibilidade daquele policial militar permanecer nas fileiras da instituição ou não. Então, isso aí, a Diretoria de Justiça e Disciplina, juntamente com a Corredoria da Polícia Militar e a Corredoria Geral, fazem uma análise do caso que ainda está em andamento, lógico, ainda não está esclarecido alguns detalhes ali do procedimento em si, para essa arma aparecer no cenário, ali, forjando, né? alguma situação para tentar justificar o disparo de arma de fogo por parte da Polícia Militar. Nesse caso aí, a gente vai verificar se é o caso ou não de abrir um procedimento específico para saber se o policial vai permanecer ou não na instituição. A gente já pensava para plantar a galera da Polícia, tem uma pessoa envolvida... Tem, tem uma outra pessoa envolvida que a gente já... tem uma outra pessoa envolvida e a investigação, ela está justamente nesse aspecto. A gente já sabe quem é Emano vai revelar agora. A gente precisa avançar um pouco mais. Em relação ao comandante, essa análise dentro do papo aí da... das medidas do município, demora quanto tempo para se aturar por qualquer forma? Existe, de fato, um tempo que deve se espirar ou deve se aguardar 30 dias? Não, ele pode ser imediatamente ou pode levar um tempo só para fazer uma análise, né? Para que a gente possa realmente decidir qual o tipo de procedimento. Vamos dizer que a gente... Todo dia, praticamente, a gente está assinando documentos de desvio de conduta dessa natureza aí para se apurar mais rigidamente, né? Quando se trata de desvio de conduta. Certo? Então, pode ser amanhã, né? Mas pode levar um pouco mais de tempo dependendo da finalização dessas investigações aí. Se o senhor me permitir, coronel, a situação ocorreu da seguinte maneira. Os vídeos foram fundamentais para a gente entender a dinâmica e a mecânica dos fatos. Foi possível verificar que a ocorrência foi atendida no primeiro momento pelos policiais Bruno e Ivanildo. Ivanildo, né? Pelos policiais Bruno e Ivanildo. A denúncia foi repassada a eles. Mas foi possível verificar que os dois policiais presos anteriormente, o tenente, Elivelton, né? E o outro policial chegaram na ocorrência conjuntamente. Eles chegaram juntos à ocorrência. Isso foi possível visualizar. Então, os quatro chegaram em apoio, exatamente. Os quatro chegaram, né? Não se sabe por que motivo o tenente que disparou, né? Porque, na verdade, ele só foi prestar apoio. Mas já dá para a gente compreender a dinâmica e a mecânica dos fatos, né? Foi possível detectar também através do áudio captado nas imagens disponibilizadas, as imagens, inclusive, de altíssima qualidade, né? Que eles falavam a todo tempo com uma terceira pessoa, que é essa pessoa que a gente já sabe quem é, mas não vai revelar aqui agora, nesse momento, solicitando, pedindo que no jargão, pedindo o que se chama de cabrito, que no jargão, né? No jargão popular é conhecido como essa arma plantada, né? Já cabrito ou vela. Ele falava, se é possível ouvir, ele falar a expressão cabrito. E aí, tudo isso nos remete ao fato de que a arma realmente foi plantada, corroborando aquelas informações anteriores, no sentido de que o menino não disparou, né? De que a vítima não havia disparado. Então, basicamente, é essa a situação. O inquérito já foi remetido para a justiça, mas nada impede, o caderno processual já foi remetido para a justiça no domingo passado, mas essas informações complementares e provavelmente o pedido de prisão desse cidadão vai ser encaminhado à justiça também. Não, nesse momento não é interessante divulgar. E tem mais um quinto que não está sendo averiguado para também ser preso. A mais grave é do homicídio. Nós temos homicídio qualificado, nós temos homicídio qualificado, né? Na homicídio qualificado a pena é de 12 a 30, né? 12 a 30 anos. A gente pode ter também algumas outras agravantes, né? E a gente tem que levar em consideração também o fato de que os dois policiais que não atiraram, o Bruno e o Ivanildo, por mais que eles não tenham efetivamente praticado a ação matar alguém, tinham o dever de ter evitado o resultado, né? Ou seja, o comportamento, talvez o comportamento inicial deles tenha contribuído para a causação do resultado. Enfim, isso vai ser, isso é o fechamento do inquérito policial. Isso, né? Isso é o fechamento do inquérito policial. Tem ainda a questão da fraude processual, que está capitulada no artigo 347 do Código Penal, e mais o seu parágrafo. Primeiro, que diz que quando essa inovação artificiosa é feita no curso de processo penal, ainda não instaurado, como é o caso, porque a gente ainda está na fase do inquérito policial, as penas são computadas em dobro, então ainda tem mais uma penalidade que pode ir até quatro anos. Enfim, isso é definição legal, que é a última fasezinha do inquérito do iniciamento que a gente vai fazer para poder o promotor oferecer a ação penal. Doutor, mas um dos dois policiais militares que chegaram na convenção... Chegaram juntos, os quatro chegaram juntos. Sim, os quatro chegaram juntos. O Bruno, que é o soldado e o cabo receberam a denúncia, pediu apoio, provavelmente pelo rádio, pediu apoio e os quatro, as duas viaturas, as duas guarnições chegaram juntas à ocorrência, exatamente. É a palavra do secretário de segurança Amadeus Soares falando sobre esse... sobre essa situação, esse crime. Vamos tentar... Vamos tentar chegar rapidamente até aqui ao secretário de segurança pública para que ele possa falar sobre sobre essa situação, sobre esse homicídio que aconteceu pelas mãos de policial aí. O Eric da Silva Oliveira de 15 anos foi morto no último dia 25 de outubro e o laudo pericial foi aí conclusivo e disse que o projetil foi... saiu da arma realmente do policial do Erivelton de Oliveira Hermes que já está preso desde o último 30 de outubro junto com o cabo Francisco Ades Sobezerra Rocha. Também estão sendo investigados, já foram, já estão presos inclusive os policiais militares Bruno Freitas e Ivanildo Rosas por fraude e processórios que plantaram armas no dia do crime. Vamos ouvir um pouco mais do coronel Amadeus Soares. Eu vou oferecer a denúncia, mas o que ficou finalizado aqui para nós foi o resultado do laudo de balística e comprovou que o tiro que alvejou o garoto partiu da arma do tenente em Erivelton. Isso está finalizado. Secretário, desculpe, está dando interferência no nosso áudio. Como é que é aí, pessoal? O meu está bom. Está todo mundo confiando os áudios aí? Está. O meu está bom. Está só o que? Está de grava. Está de grava. Está de grava. Está de grava. Não, não tem para esse jogo. O que foi? O seu caso do inquérito já foi enviado para a justiça. Sim, o inquérito, a parte principal dele já foi enviado para a justiça, mas ainda há investigações complementares, como o caso da fraude processual, em que foram deferidas duas prisões temporárias de outros dois policiais que participaram da ocorrência e que foram indiciados e pedidos a prisão por conta da verificação das imagens das viaturas que foram atender a ocorrência lá na mini Vila Olímpica do Santo Antônio. E também deixar bem definido que o laudo da balística que foi feito nas armas concluiu que o projetil que alvejou o garoto partiu da arma do tenente. Então, isso daí aponta, é um indício que define a autoria e também a questão da fraude. Os outros dois também foram pedidos à prisão e já estão aí, se apresentaram e já estão recolhidos temporariamente. Secretário, mas ainda há um desdobramento por conta de um quinto elemento, né? Há um desdobramento por conta de quem pode ter fornecido essa arma que não estava no cenário da ocorrência. Quais são os procedimentos que você tomou agora com os policiais em termos de administrativos? Administrativos, agora a Polícia Militar deve instaurar um procedimento administrativo para apurar se eles devem ou não permanecer nas fileiras da corporação. E a palavra do secretário de Segurança Pública falando sobre este caso, sobre esta situação que aconteceu no último dia 25 de outubro. Pois bem, nós vamos, a coletiva vai continuar durante com o Frederico Mendes falando, inclusive, sobre esta situação. E nós vamos dar só um resumo aqui para você, nosso querido internado que está nos acompanhando. O laudo da comparação balística pontuou aí que a arma de fato saiu da arma do policial Erivelto de Oliveira Hermes que já está preso da Polícia Militar. Também foi apresentado aí que outros dois policiais estão envolvidos, o Bruno Freitas e o Ivanildo Rosas por fraude processual. Eles teriam plantado uma arma no dia do crime para fazer que pudessem pensar que houvesse uma troca de tiros no dia do crime, o que não ocorreu, já foi descartado inclusive pela Polícia Militar e eles vão responder por fraude processual. Também está sendo investigado o quinto elemento que teria fornecido, que forneceu a arma para a fraude que aconteceu lá no bairro do Santo Antônio. Só lembrando aqui os policiais já estão presos, tanto o Erivelto de Oliveira Hermes que disparou e matou o Herig, o cabo Francisco Adson Bezerra Rocha e também agora o Bruno Freitas e o Ivanildo Rosas os policiais militares que também estavam no dia do crime e eles foram responsáveis por atender a ocorrência onde tinham vários adolescentes e infelizmente o Herig acabou morto o Herig da Silva Oliveira de 15 anos ele que foi morto no último dia 25 de outubro todo o processo deve ser investigado o mais rápido possível segundo o coronel a Mandeu Soares secretário de Segurança Pública e a pena para o Erivelto de Oliveira Hermes deve chegar até 30 anos de prisão todas as informações sobre esse caso você vai poder conferir em nosso portal no Amazonas1.com.br porque lá você vai ficar informado sobre todo o desdobramento dessa história e também as investigações acerca do quinto elemento com a imagem de Jorge Borquerque reportagem Tiago Ferreira aporta o Amazonas1 informação com qualidade e também as investigações e as investigações e as investigações